Você está terminando o ensino médio e tem domínio da língua alemã? Você tem dúvidas sobre qual carreira seguir? Você gostaria de fazer um curso prático no modelo alemão, começar a trabalhar em uma multinacional e ter acesso a possibilidades na Alemanha? Então, procure a formação profissional dual no Colégio Humboldt e tenha um excelente futuro! Obrigado por assistir!